Olá, estou aqui para falar para vocês sobre essa erva que dá muito no sertão do Nordeste, tá? Tem pessoas que chamam Janaúba, tem outras que chamam Janaguba, mas é a mesma. Ela é muito indicada, tem estudos aí, as pessoas fazendo estudos, usando esse leite aqui, ó, pinga nove gotinhas num litro de água para ajudar, auxiliar no câncer, tá? E dá um resultado muito bom. Isso não quer dizer que você tem que abandonar todo o seu tratamento médico e tomar só isso não, tá? Isso aqui é uma medicina complementar que você pode usar no seu tratamento. Nove gotinhas num litro de água, você vai tomar aos poucos um litro por dia. E é excelente também esse leitinho aqui da Janaguba. Olha o pezão que está aqui bonito, olha gente, olha. Tem gente que tem em casa nem sabe para que ela serve, entendeu? Para ulce e gastrite também, viu? É muito eficaz, tá? Essa foi a nossa dica de hoje da Janaguba, da Janaúba. Espero que vocês tenham gostado.